Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Pesquisadores da Universidade da Califórnia em Santa Cruz conseguiram registrar, em alta fidelidade, o clima no planeta nos últimos 66 milhões e confirmaram que sim, o homem é responsável pelas mudanças atuais do clima, que levarão o planeta a não ter mais calotas polares e ser 14 graus Celsius mais quente. A imagem de 2019 do pesquisador do clima Stephen Olsen andando sobre o gelo derretido do Fjord in Lefielde, na Groenlândia, percorreu o mundo, em vez de 3 graus Celsius, a temperatura registrada foi 5 vezes mais alta. As mudanças na órbita na Terra podem influenciar os estados climáticos no planeta, mas, conforme reconstruíamos os climas anteriores, capturamos a variabilidade natural do clima e constatamos que o aquecimento antropogênico projetado será muito maior, explicou o cientista planetário da UC Santa Cruz James Zachos, coautor do trabalho. O estudo revelou, durante o período de tempo pesquisado, quatro estados climáticos distintos, nomeados como Otouse, Guarmouse, Coolhouse e Iceouse. Quente como há duas, eras cada um deles durou até dezenas de milhões de anos, sempre provocando variações no clima correspondentes ao movimento de translação. As mudanças geradas nas temperaturas do planeta foram relativamente pequenas, em comparação com a diferença entre si dos quatro estados relatados. Nos últimos 3 milhões de anos, vivemos no Iceouse, períodos glaciais e interglaciais alternados, mas as emissões de gases de efeito estufa estão empurrando o planeta para os estados de Guarmouse e Otouse, como no período Euceno, há 50 milhões de anos, quando não havia calotas polares, e as temperaturas globais médias eram até 14 graus seus fios mais altas. O mapa do clima mostra que viveremos uma reprise do que aconteceu na Terra há 50 milhões de anos. Se nada for feito, as projeções para 2.300 mostram que a temperatura global será como não se vê há 50 milhões de anos, um mundo vivenciando um efeito estufa extremo e sem gelo, explicou o pesquisador. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada! Até logo! E aí E aí E aí E aí